Estão abertas até o dia 3 de agosto as inscrições para a Mostra de Curtas Bauru, sua câmera em ação, edição 2024. E para falar um pouquinho como é que vai funcionar essa mostra competitiva, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, Aniele Sanches, é jornalista, produtora e uma das coordenadoras da Mostra. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo. Anny, seja bem-vinda. Obrigada, Anny. É um prazer estar aqui ainda mais falando sobre a Mostra. Vamos lá, então. A gente tem as inscrições abertas para essa Mostra de Curtas Bauru, sua câmera em ação. A proposta é revelar novas histórias para a cidade. Quais são os critérios de participação? Quem é que pode participar? Como deve ser esse produto enviado para competição? Então, vamos lá. Esse ano é a nossa segunda edição, né? A gente teve a primeira edição em 2023 e a proposta da Mostra é sempre ser muito democrática e de fácil acesso. Então, para participar da Mostra de Curtas, pode ser com celular, pode ser com equipamento profissional ou não. Desde que atenda os critérios de resolução, alta resolução Full HD, né? Imagem e som que estão no nosso edital. Mas a ideia é realmente abrir espaço para todos que têm o desejo de produzir uma obra audiovisual e que queiram aí se arriscar. Tanto estudantes, né? Autônomos, pessoal que de repente só tem a vontade ali de participar, conseguir construir. E a ideia é sempre trazer um tema muito aberto. Esse ano a gente tem aberto no sentido de que possa ser explorado por muitos lugares, né? Esse ano a gente traz como temática a Bauru Invisível, né? A gente sabe que a nossa cidade tem histórias incríveis, já conhecidas e muito bem conhecidas, né? Tanto de projeção nacional e a gente quer revelar novas histórias. A gente acredita que a cidade tem um potencial muito interessante de histórias de pessoas, lugares, enfim, é isso que a gente quer ver nas telas de cinema. E acho que outro ponto importante da mostra é que ela nasceu com esse objetivo. A gente sabe o quanto o audiovisual e os profissionais que trabalham no audiovisual têm um longo percurso, né? Para conseguir ter uma obra exibida numa tela de cinema. Então, em parceria com Alameda, com o Cinefã, que é um cinema da cidade, a gente consegue exibir isso numa sala de cinema. E aí a emoção é completamente diferente. Acho que é importante ressaltar, né? Dentre as coisas que você comentou, o fato de que não necessariamente o participante precisa ter um registro profissional na área audiovisual. Se eu, Lidiane ou alguma pessoa que não tiver um registro na área, quiser participar, tem um celular na mão, já é possível. Qualquer pessoa, qualquer idade. Basta ter um celular, é possível produzir o curto. Ele tem alguns requisitos mínimos, como eu disse, estar na horizontal, qualidade de imagem e som, né? Porém, é possível participar com muita facilidade. Até pelo tempo de produção. A gente tem as inscrições, estão abertas e vão até dia 3 de agosto. E a partir daí a gente tem quase 40 dias para produzir, para editar material, né? E o tempo de 1 a 3 minutos realmente é para atender a todo mundo que deseja participar. Anny, a gente sabe que a Ancine estabelece, né? Que um curta-metragem, ele deve ter até, por via de regra, né? Até 15 minutos. A amostra de curtas aqui que você organiza, né? Faz parte da organização. Estabeleceu vídeos de 1 a 3 minutos. Que critérios você considera valiosos para a confecção, para a produção de um vídeo, de um curta, neste pequeno tempo de duração? Eu acho que um roteiro muito bem estruturado, né? Para otimizar dentro desse tempo que a gente tem disponível. Conseguir pensar no pré-roteiro para definição das imagens e a riqueza dos detalhes na história. Então, a gente está falando de curtas que podem ser ficção, documentário, animação. Então, a gente tem categorias aí também que podem ser exploradas, né? De acordo com o interesse de participação de quem está produzindo. São quantas categorias no total? Tem o número estabelecido? Não, são aceitas todas as categorias, né? Desde ficção, documentário, animação, videoarte. E, obviamente, estando dentro da temática e do tempo, eles passarão pela nossa seleção. Legal. Quando você abre a possibilidade, né? Quando a amostra abre a possibilidade para qualquer pessoa produzir, participar, enviar, fazer parte dessa competição, dessa amostra competitiva, você acha que, de uma certa forma, isso acaba sendo uma forma de impulsionar o interesse das pessoas, de uma forma geral, não só para o cinema, mas para a arte que é produzida aqui em Bauru, aqui na cidade? Exatamente. Um dos intuitos da amostra sempre foi explorar muito mais a nossa cultura local. Não só essa cultura local, mas democratizar outras manifestações de arte e cultura, né? A gente traz através do cinema, mas a ideia é sempre enriquecer. Por exemplo, a gente está realizando, esse ano, exibições de curtas locais e convidados, uma vez por mês, né? Também no espaço do cinema, no Cinefã. E a gente teve, na última exibição, agora em junho, um curta que trouxe um retrato sobre as bandas autorais de Agudos. Então, isso é muito interessante. Você começa a entender e ver a possibilidade de como outras manifestações de arte estão presentes ali também no audiovisual. E até abrir espaço, né? Ajudar na divulgação, expor e abrir espaço para esses artistas, para esses conteúdos, esses materiais, de repente, angariarem em busca de recursos, de agências de fomento, enfim. Ampliar aí a possibilidade de repercussão, de exibição, né, Anny? Exatamente. O ano passado, na nossa primeira exibição, a gente teve uma adesão fortíssima e tem uma expectativa que esse ano se repita a nossa torcida, assim, e o convite foi aberto para a participação também de todo mundo. E o mais interessante foi sentir a emoção de ter uma sala cheia no cinema, as pessoas que produziram as suas obras, né? Estarem podendo ter a oportunidade de visualizar isso na tela, com família, com amigos, né? Comendo uma pipoca, imaginar a sua obra na tela. A mostra, ela é competitiva, né? A gente tem, dentro da mostra, ela tem premiação, dinheiro. Então, as inscrições são para seleção. A partir da seleção, a mostra vai filtrar hurtas que serão exibidas no dia e o anúncio. A gente tem uma comissão julgadora, né? Que avalia, dentro dos critérios do edital, o que está dentro. E aí tem a premiação em dinheiro também. E o certificado de participar de um festival. Eu acho que a gente está trazendo para a Bauru mais uma oportunidade de cravar um espaço dentro da cultura e do audiovisual, que é ter um festival próprio. A gente traz a temática da cidade no segundo ano para reforçar realmente que a gente quer movimentar essa cena cultural da cidade. Então, só para a gente reforçar aqui, fazer a nossa prestação, nosso momento, prestação de serviços. Inscrições abertas até o dia 3 de agosto. Qual é o site? Tem um link? Tem que entregar pessoalmente? Manda pela internet? Como é que funciona o envio do material? Bom, vamos lá. O edital está disponível no nosso Instagram, que é o arroba cuitabauru. Ali tem o link do edital e do formulário de inscrição. É muito importante que as pessoas se atentem a todo o edital, né? Se tiver dúvidas, podem entrar em contato diretamente com a gente através dos contatos que estão disponibilizados no edital e no nosso Instagram. E o formulário de inscrição também. Eu acho que um ponto importante é que a inscrição, ela é realizada a partir do momento que o produto está pronto. Para você subir o arquivo do vídeo, ele deve estar pronto. Então, é importante que as pessoas já antecipem suas produções, testem seus formatos, né? consigam deixar seu produto pronto até o dia 3 de agosto. A gente tem um período bem bacana aí para a produção e a gente espera uma forte participação também. E aí no dia 22 de agosto, a gente tem a exibição, né? Na sala do Cinefandos. São os três primeiros colocados. Quantos curtas vão ser exibidos nessa data? Bom, a gente vai soltar um pouco mais à frente o número total, mas a gente quer repetir o ano passado, de exibir aí até 15 curtas durante o dia, o dia 22. E aí a gente vai ter um anúncio dos três vencedores nesse dia. Então, até o dia 22 é a exibição desses curtas. No dia 22, então, acontece de fato a premiação dos três primeiros colocados. Exatamente. No mesmo dia, a gente tem a exibição dos curtas selecionados e os três primeiros colocados são anunciados. Maravilha. Está dado o recado. Fica o convite para você que nos ouve, nos assiste, participar do Mostra de Curtas Bauru, sua câmera e ação edição 2024, a segunda edição que a Aniele Sanches trouxe para a gente aqui, os detalhes, como é que você acessa o edital, faz as inscrições, participa, produz o seu material, só reforçando que não é preciso ter registro profissional na área do audiovisual, qualquer pessoa pode participar. Aniele Sanches, jornalista, produtora e organizadora da Mostra. Eu queria te agradecer mais uma vez pela participação, Anny. Mas, Gina, eu que agradeço e convido mais uma vez a participação de todos. A gente espera receber muito material e ter bastante histórias diferentes aqui sobre a cidade. Obrigada pelo espaço, viu? Obrigada a você, Anny. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho